O cara a cara de hoje é uma regravação de um programa que acabou ficando inédito. Às vésperas de 1º de maio eu gravei uma entrevista com o Nelson Piquet, porque ele é uma personalidade, porque ele é um tricampeão mundial, porque ele é uma figura humana cheia de experiências e histórias para contar e porque afinal nós estamos em plena temporada de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Pois bem, a partir daí, usando uma expressão do próprio Piquet, as bruxas estavam soltas. Houve o acidente com Rubinho Barrichello, morreu o piloto austríaco Ratzenberger. Tudo na mesma pista, onde Ayrton Senna não completou a curva Tamburello, Imola, Itália. O mundo veio abaixo, a comoção tomou conta do país e eu me senti na obrigação de refazer esta entrevista, já que não haveria sentido no fato de Piquet e eu não tocarmos no assunto. O Caracara está começando. Passado o trauma, chegou a hora da apuração, da chamada caça às bruxas. Quem seria o responsável pela morte de Senna? Essa é a pergunta que está por aí. Você sabe a resposta, Piquet? Olha, é muito claro isso. O problema aqui foi uma perda trágica para o Brasil inteiro, para o mundo do automobilismo. Ayrton era um piloto dedicado, já estava no auge com uma experiência muito boa. Estava num ano que ele ia ter que provar muito esse ano, porque o carro dele não era superior ao Benetton, então ele teria que melhorar o carro para ganhar esse campeonato. Ia ser um campeonato muito interessante, já que começou ele atrás, ele teria que recuperar isso. Mas tem que se ver que é um esporte muito perigoso. É um esporte onde em toda corrida você sempre tem aquele receio que aconteça alguma coisa. Por exemplo, toda corrida eu tinha meu seguro, eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo, a repartição do meu dinheiro, para não ter nenhum problema, para minha família e tudo. Então, eu tinha consciência que pode acontecer, podia acontecer. Acho que todos os pilotos têm ou não? Lógico que têm. A gente acha que não vai acontecer, mas no fundo, no fundo, a gente se precave bem. Todos os pilotos têm um ótimo seguro feito pela Lloyd na Inglaterra e tudo. E aconteceu. Para você ver a Ayrton naquela curva... Você se acidentou naquela curva também? Eu me acidentei sete anos atrás, no mesmo dia, primeiro de maio. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Para você ver, a Ayrton naquela curva, só em corrida, em marcha de corrida, ele deu mais de mil voltas. Se você for contar os treinos, você pode botar que ele deu mais, nesses 12 anos, nesses 10, 12 anos de corrida, 10 anos que ele correu lá, ele deu mais de duas mil, duas mil e quinhentas voltas. E ali não é uma curva que você tenha um erro, porque não é realmente uma curva, é uma reta torta. Agora, se acontecer alguma coisa naquele local, você vai ter um acidente feio, porque você tem alta velocidade e você está cercado de duas paredes. Quando houve esse acidente com você, me parece que você mudou seu comportamento a partir desse acidente, nessa mesma curva. Houve isso ou não? Você passou a diminuir? Não, não. Diminui não. Mas eu fiquei mais lento de reflexo que eu bati a cabeça. Eu bati a cabeça igual, parecido, só que com menos dano, né, que houve com a Ayrton. Mas é um, como eu falei antes, é um esporte perigoso e tem a possibilidade de acontecer isso a qualquer hora. Os novos regulamentos têm culpa? Você, por exemplo, desenvolveu a chamada suspensão ativa eletrônica para o Williams, agora está fora de regra. É bom? É ruim? Não, ela é mais rápida, mas ela é melhor. Mas tudo que aconteceu nesse fim de semana, não tem nada com o regulamento. Você acha que aconteceu o quê? Teve uma falha mecânica no carro. Sim, mas quando você diz assim, tudo que aconteceu nesse fim de semana não tem nada a ver com o regulamento. O que tem a ver com o quê? Olha, o que mudaram no regulamento esse fim de semana, para esse ano? Tiraram o controle de tração, que o carro vai ficar mais rápido, mais difícil de guiar, mais difícil de acertar, porque é na sede de curva. Você tem a suspensão ativa, que igualou muito a Fórmula 1 dos times. Tinha quatro times que tinha suspensão ativa, os outros times não tinham. Então, igualou. Depois, tinha uma programação das marchas, que eram tudo programadas no carro e hoje não pode. Hoje você tem que passar as marchas para cima e para trás, para frente e para trás. Então, o que aconteceu? O acidente do Rubim, em primeiro lugar, ali foi um erro dele. Ele entrou rápido demais, eu conversei com ele. Ele entrou rápido demais naquela curva, tentando classificar o carro o mais rápido possível. O carro desgarrou muito, falta de gripe no chão, por qualquer razão. Ele usou a zebra como um trampolim e subiu, passou por cima do grade-reio e bateu nas telas. Foi um acidente muito sério, o carro capotou. Ele nasceu de novo. E não teve nenhum problema para você ver como é que o carro é forte. O acidente que houve do austríaco foi uma quebra do aerofólio, perdeu o controle na reta e bateu na parede. Não é para quebrar um aerofólio, mas às vezes acontece. O acidente que houve na largada, acontece, em cada dez largadas, um acidente daquele acontece. Que a roda passa por cima e vai bater no espectador, é muito difícil, mas aconteceu dessa vez. E o acidente do Ayrton também. O acidente do Ayrton, naquele 12 anos que a gente corre em Imbolo, aconteceu três vezes. Aconteceu comigo, com o Berga e com o Ayrton. A mesma coisa. Piquê, me fala uma coisa. Passada mais de uma semana da morte do Ayrton, acho que dá para falar com sobriedade. Sobre tudo o que se passou nesses dias. Sobre o acidente, você já disse como é que você viu esse acidente. Como é que você viu a comoção pública? E por que é que você não estava lá enquanto outros campeões estavam no enterro do Ayrton? Olha, realmente foi uma, acho que não digo uma surpresa para todo mundo, mas foi uma perda muito grande para todo mundo. E com a ajuda da mídia, tudo, existiu esse calor de todo brasileiro, essa necessidade de... De chorar, de botar para fora a sua... De botar para fora com tudo o que isso. Agora, realmente, o Ayrton tem representado o Brasil, como eu representei, como o Emerson representei na nossa vitória e tudo. E eu acho que isso foi muito bem reconhecido por todos os brasileiros. Agora, eu também vi, eu vi muita política no meio. E eu, pessoalmente, não fui, primeiro porque não suporto funeral, vou no máximo na minha família. E segundo que, sei lá, eu não posso hoje, eu não tenho cara na minha personalidade, na minha formação, de, vamos dizer, fazer como o Prost fez, que brigou até o último dia que ele saiu da Fórmula 1 com o Senna, escrever um livro falando mil coisas, botando tudo para fora do Senna, disso, daquilo, daquilo outro, e depois vai lá no dia do enterro dele e fala que ele perdeu o espelho dele, perdeu a referência dele. Eu acho que isso é o modo demagogo que pode acontecer, que pode fazer uma pessoa dessa maneira. Então, eu me manti, falando isolado, mas não achei com o direito da minha pessoa de ter que ir no enterro. Por quê? Porque ele é o piloto de Fórmula 1? Porque eu quero aparecer? Não sei, eu acho que... Na verdade, vocês não eram amigos mesmo, é isso? É, é isso que eu estou falando. Eu nunca fui, posso até falar que eu era um companheiro de trabalho e tudo, mas nunca fui um amigo de chegar ao enterro. Agora eu vou ao enterro para quê? Para eu aparecer lá, que estou indo no enterro? Ora, Piquet, e aí que o Bernie Eccleston vira e diz aquilo que você sempre negou, que diz que você não deixou que ele levasse o Senna para a Braba? Ah, eu não acredito que o Bernie falou isso. Não? De jeito nenhum. Mas foi publicado, o que ele teria dito? Muita coisa é publicado, mas você não consegue tirar isso da boca do Eccleston. E agora, você vendo a potência que o Eccleston é, o caráter que ele tem, o que ele faz pela Fórmula 1, você acha que um piloto no time dele, pago por ele, ia falar, ah, não quero que se corra, quero que se corra? Por aí você já vê que é mentira. E ninguém vai conseguir tirar isso do Eccleston ou de mim porque é mentira. Você já falou com ele depois dessa declaração? Não, ele não fez declaração. Você suporta a declaração, então? Você não falou com ele? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um relacionamento com ele normal, quando ele foi no Brasil, eu conversei com ele, mas não acredito que ele fale uma coisa dessa de jeito nenhum. Agora, Piquet, vamos falar de politicagem internacional no automobilismo, que mais do que nunca foi levantada agora por causa desses acidentes todos. Balestre, Eccleston, Foca, FISA, quanto é que isso ajuda ou quanto é que isso atrapalha no circo da Fórmula 1? Olha, a Fórmula 1, há 15, 16 anos atrás, eu falo isso porque eu não estava lá, mas eu, o Lauda corria nessa época e o Lauda falou, Nelson, para você ver, eu fui campeão duas vezes, onde eu ganhava 160 mil dólares por ano. E de lá para cá, hoje um piloto ganha 15 milhões de dólares. Por que isso? Porque a Fórmula 1 hoje virou essa importância que foi feita pelos dirigentes. Antigamente, os times vinham e negociavam com os organizadores, cada time negociava à parte e não recebia o dinheiro, era aquela construção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe uma associação, que são os Cartola, que fazem os países pagarem realmente o que a Fórmula 1 vale. O show da Fórmula 1. Hoje tem um milhão de espectadores assistindo a coisa de Fórmula 1 indireta. São uns 70 e tantos países indiretos. Então, isso foi feito pelos Cartola, foi feito pelo Eccleston. Então, falam, ah, o Eccleston matou o regulamento, matou. Mentira, gente. O regulamento tem feito. Hoje em dia, os carros são uns tanques de guerra. Hoje, uma pancada daquela no Moura, 300 por hora, se não fosse alguma peça do carro que bateu no capacete do Ayrton, o Ayrton saía do carro ileso. Como eu saí, como o Berger saí. Você acredita, então, que foi uma peça mesmo que bateu na cabeça dele? Não há dúvida que foi alguma coisa da suspensão da roda, depois que bateu na parede, bateu de volta na cabeça dele. Entende? Porque ele saiu perfeito lá de dentro do carro. Entende-se? O carro bater naquela velocidade, de frente, na parede não quebrar. Entende? Então, existiu um azar muito grande, existiu um fatalismo muito grande. Agora, falar mal da Fórmula 1, falar mal do regulamento, falar mal dos dirigentes, eu acho errado isso. Então, quero traçar um paralelo aí. O Emerson já me falou aqui, nesse programa, que a Fórmula Indy é mais legal do que a Fórmula 1, porque existe mais amizade, mais companheirismo. Você o que acha? Você concorda com a diferença entre Fórmula 1 e Fórmula Indy? Olha, você não pode comparar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy. São duas categorias à parte. A Fórmula Indy é uma categoria regional dos Estados Unidos, e a Fórmula 1 é uma categoria internacional, onde tem todas as fábricas juntas, correndo atrás da Fórmula 1, onde tem 100 vezes mais dinheiro envolvido do que a Fórmula Indy. A Fórmula Indy tem dois ou três fabricantes de chassi. A Fórmula 1 tem 15 fabricantes de chassi. A Fórmula Indy tem dois ou três fabricantes de motor. A Fórmula 1 tem diversos fabricantes de motores. É diferente. A Fórmula 1... E tem mais carinho, compreensão, essa coisa toda. Isso é importante? Isso não é importante. O importante é a competição. Sabe? O carinho numa competição, isso não existe. Pode ser que não tenha tanta rivalidade, porque tem menos dinheiro correndo, porque é mais um show do que uma competição. É menos competição para você por quê? Quer dizer, além do prêmio, que você está dizendo que é inferior, se bem que já vi foto, os caras quando ganham sentam em cima de um milhão de dólares. Olha, você... Te dou um exemplo. Você com 15 milhões de dólares, você vai lá e faz um time de Fórmula Indy, que você pode até disputar, tentar ganhar um campeonato de Fórmula Indy. Com 15 milhões de dólares, você não paga nenhum piloto na Fórmula 1. Você vê a diferença de verba, de dinheiro, sabe? Agora, eu, sabe, eu sempre falo com o Emerson, o Emerson sempre foi meu ídolo, o Emerson abriu o caminho para todos os brasileiros que foram depois imitar o que ele fez. Inclusive, imitam até hoje, acaba a Fórmula 1 e se aposenta na Fórmula Indy. Agora, que desvalorizar a Fórmula 1 para valorizar a Fórmula Indy, porque ele ficava na Fórmula Indy, está totalmente errado. Você está dizendo que se aposenta na Fórmula Indy, a Fórmula Indy é esporte para aposentado. Eu acho que é porte para quando você não tem mais nada o que fazer, vai para lá. Foi você, você está indo lá. Mas eu já fui, eu já, eu fui lá, vou fazer algumas corridas de amadorismo, isso e aquilo, sem dúvida. Eu falei, eu acabei com a Fórmula 1 e agora eu vou conhecer a Fórmula Indy como um esporte. No próximo bloco, kart, filhos, o universo atual de Piquet. Até já. Piquet sempre foi bom de briga e quando entra no negócio, entra para valer. Por isso, quando voltou ao kart, depois de uma brilhante carreira no automobilismo profissional, ele não deixou por menos. Botou grana, brigou na pista e agora está brigando nos bastidores. Primeiro, Piquet, eu gostaria de saber se um campeão de Fórmula 1 começa num kart ou num fusquinha, dando racha. Como é que é isso? Olha, geralmente o pessoal começa iniciando fazendo racha na rua, mas é errado. O kart é a base para o automobilismo. É um carro de competição onde você tem gerações muito rápidas, você tem uma competição muito cerrada, muito perto, um anda de um, muito perto uns dos outros. Engraçado, não é o que você sente olhando? Parece fácil o kart olhando de fora. É, mas você vê o kart, todo mundo que faz dois, três anos de kart, quando sai e vai para as categorias maiores, que é a Fórmula 4 ou a Fórmula 3, acha que os carros estão parados. Porque o reflexo é muito mais lento, os carros, apesar de ter uma velocidade maior, tudo ele é mais lento. Você está dizendo que é uma regressão, então? É uma regressão, em reflexo, sem dúvida é uma regressão. Só que você tem que acostumar com a velocidade, acostumar com os perigos maiores. Mas você não começou num kart? Eu comecei, eu comecei no kart. Começou na bicicleta, que eu sei como é que foi a da bicicleta. Não, eu comecei no kart. Porque a bicicleta, lógico, aqui em Brasília, isso aqui foi uma aventura. Isso aqui, em 1960 até 1970, isso aqui era uma cidade da aventura, né? Então, tinha mil histórias aqui. Não, mas você conta da bicicleta. Como é que você fazia na catraca? Como é que era aquela história? Naquela época não existia bicicleta de marcha. Então, a gente tirava a marcha, botava a marcha menor, uma marcha maior na frente. Só que você não conseguia andar no plano ou então na subida. Então, você andava puxado. E aqui em Brasília tem uma descida de sobradinha. Quem descer na descida para ver quem chegava... Quer dizer, conseguia passar os caminhões na descida. Chegava quase 90 km por hora. Passar caminhão na descida? E vocês passavam mesmo? Passavam mesmo. Naquela época era uma... Agora, você está promovendo uma revolução nesse universo do kart. Eu gostaria de saber em detalhes o que é que você está fazendo, por quê? E por que escapar das regras da Confederação Brasileira de Automobilismo? Olha, eu saí daqui de Brasília e passei 18 anos fora, praticamente. E quando voltei, encontrei o automobilismo e o kart em Brasília pior do que eram. E vi que os mesmos dirigentes estavam no poder esse tempo inteiro. Então, eu realmente fiquei muito chateado, porque apesar do automobilismo, apesar de ter brasileiros representando o Brasil no exterior, o automobilismo regional está acabado. Acabado por quê? Porque as federações só querem roubar dos pilotos. Fazem categorias, organizam corrida baseada nas inscrições. Então, cobram altas inscrições, não dão nenhuma organização, não correm atrás de patrocínio, não fazem nada. E só fazem criar multas para receber dinheiro. Então, eu chamei o pessoal do kart, eles me pediram ajuda. Eu falei, ó, gente, basta hoje com essa Lei Zico, você pode fazer uma associação e promover seus próprios eventos. E é isso que você está fazendo? É isso que nós fizemos. O kart hoje em Brasília tem quase 100 participantes. Mas o Bufa e Sal está dizendo que isso são corridas piratas? De jeito nenhum. Isso não é corrida pirata, é tudo que está dentro da lei. E eu acho que o Bufa e Sal tem que realmente ver o que está acontecendo e concordar com essa iniciativa que não existia antes. Ele precisa fazer corridas regionais. Ele não precisa só trazer Fórmula 1 para o Brasil. Ele não traz nada, mas bancar Fórmula 1 para o Brasil ou aparecer lá em São Paulo no dia de Fórmula 1. Ele tem que fazer as corridas regionais como fez a Lago, que na terra do Bufa e Sal fizeram associação com uma nossa, com a Liga, uma nossa. E num dia, num Racing Day, teve 65 mil espectadores. Teve mais do que na Fórmula 1. Aí você pode imaginar a carência do automobilismo no interior, no centro-oeste. Agora você falou trazer Fórmula 1, você falou do kart que andou considerado acabado. Agora tem gente que está apostando que a Fórmula 1, por causa desses acidentes e particularmente do do Senna, também está acabada. Você acha que esses acontecimentos vão aumentar o público da Fórmula 1 ou diminuir? Eu não acho que aumente ou diminua, mas eu acho que ia acabar de jeito nenhum. Eu acho que logo, logo você vai ter aí um Christian ou um Rubinho, logo, logo pegando um carro bom, começando a ganhar corrida. E tudo isso reanima. O Brasil teve vencedores durante 22 anos. Desde que o Inamense ganhou o campeonato em 1972, até o ano passado, até o ano retrasado. Nós temos liderado em 22 anos, nós ganhamos oito campeonatos do mundo. Entende? Então, e disputamos praticamente 15. Eu disputei, só dos três que eu ganhei, eu disputei seis até a última corrida. Então, o Brasil tem tido sempre um bom representante. E isso basta ter um outro representante chegando, como está aí, o Rubinho está disputando, o Christian disputando, que o pessoal logo esquece, logo, logo, vem aí o novo campeão, e logo, logo o Brasil, a Fórmula 1... Isso você está dizendo no Brasil, e no resto do mundo isso também já está superado, você acha? Não, mas o Brasil, eu estou fazendo isso no Brasil. O resto do mundo, você hoje em dia vê o campeão alemão, você acha que o alemão não está assistindo corrida? Como nunca assistiu antes. Nunca tiveram campeão do mundo. Piquet, voltando um pouco para o kart, você está correndo entre dois de seus filhos, o Geraldo de 16 e o Nelsinho de 8. Era isso que você pretendia para eles? Não. Eles fizeram a bicicleta sem catraca lá para ultrapassar. Não dá medo, não dá medo. Como é que você se sente quando vê seus filhos indo para o mesmo caminho da velocidade? Olha, tem que pensar da maneira que se eles gostam disso, se eles realmente... Eu não acho que... Ou não tenho certeza que eles vão seguir o meu caminho, ou não vão seguir o meu caminho. Eu dou a chance, eles vão tentar isso. O esporte automobilismo, mesmo que você não seja um campeão, amadurece muito, ensina muita coisa, melhora na escola, a concentração. Então, é um esporte bacana. Se eles vão ter a carreira pela frente, muito bem. Se eles gostam de fazer isso, tudo bem. E você não é boa? Eu vou ajudar ao ponto de ver se eles são capazes ou não. Se eles não são capazes, vão ter que fazer força eles mesmos. Agora, eu não acho que... Eu acho que todo esporte é perigoso. Tem um esporte muito mais perigoso do que... Sei, mas quando você vê seus filhos, você não sente nenhum medinho extra ou não? Olha, não há dúvida que você sempre sente uma coisa na barriga quando eles estão correndo, né? Mas é, é da vida, né? Eu só quero saber se você entendeu o seu pai agora. Porque eu acho que a gente só entende os pais da gente quando a gente tem filhos. Seu pai era contra você correndo, não era isso? É, meu pai me viu muito pouco. Eu, logo que eu comecei a correr, meu pai morreu. Então, minha mãe que tem sofrido muito. Agora, você teve que mudar de nome. O seu pai era um político. Você teve que... E foi ele que pediu para você não usar o sobrenome? O seu sobrenome é solto maior? Não, de jeito nenhum. Eu comecei a correr escondido. É. Então, eu escrevi o Piquê com K. E depois não tinha jeito de mudar, porque todo mundo me conhecia como Piquê. Então, eu só mudei. Escrevi o Piquê normal, com o QU. Mas aí, já todo mundo me conhecia como Nelson Piquê. Então, não tinha jeito de mudar. Mas eu comecei a correr de kart, tudo, escondido lá de casa. O seu pai chegou a discutir isso com você? Como é que era a sua relação com o seu pai? Eu vejo você sempre falando da sua mãe. Mas você teve uma grande convivência com o seu pai também? Não há dúvida. Meu pai era tudo contra isso. Meu pai era contra tudo de velocidade. Eu era mecânico, ele era contra isso. Eu trabalhava na oficina, ele era contra. E era uma briga muito grande. Mas eu, como fui o último filho, como fui o mais largado, e passei o ano nos Estados Unidos, então eu já vim mais rebelde. Eu já fazia as coisas que eu queria. Eu não escutava muito dentro de casa. Então, essa relação me ajudou. Ser o último filho, ser o mais largado, e ter que se virar mais na vida, me ajudou a decidir as coisas que eu quis fazer. Aí me impor dentro de casa, que eu ia fazer, não tinha ninguém que ia mudar a minha ideia. Ser mais largado, quer dizer, ter sido menos mimado, é isso? Vai aí uma pontinha de carência ou não? Não, nem isso, porque, apesar da minha mãe, eu tive também a minha segunda mãe, que foi a Inácia, que trabalhou em casa durante 40 anos, que foi também a mãe da gente. Então, eu acho que nós tivemos, até posso falar que eu tenho duas mães, mas não teve nenhuma carência de carinho. Mas, eu acho que mais, assim, é o filho mais solto, né? No início, você toma conta da educação. Minha mãe sempre falou que levava meus irmãos na escola particular, na aula particular, levava para isso, levava para a natação. E eu não, eu vim para Brasília com 8 anos e me soltei aqui. Vindo do Rio, não é isso? Vindo do Rio. E me soltei nessa aventura aqui. Isso aqui era barro puro. Isso aqui era uma liberdade total. E essa mentalidade me ajudou, porque eu saí daqui, fui para São Paulo correr, dizer, fui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos você ficou fazendo o quê nessa primeira vez? Eu fui high school nos Estados Unidos. Fez high school e já mexia com o carro? Não, e jogava tênis. E naquele tempo eu jogava tênis. Você é bom jogador de tênis assim? Fui muito bom jogador de tênis. Mas agora, com meus pés... Com os teus pés, não está dando mais? Você já tentou bater ou não? Eu passo, sou muito parado, né? Ainda dá para jogar uma dupla assim, bem disfarçada, mas muito ruim. Então, ainda insistindo um pouco na relação pai e filho. Você é um campeão, um tricampeão. E eu fico pensando na história do Pelé e do Edinho. Ele foi seguir a carreira do pai, mas foi para o outro lado. Foi ser goleiro, imagine, para a cabeça do Pelé, o que é isso? Essa história de superar o pai é complicada? Você acha que seus filhos vão se complicar pelo fato de você ser um campeão? Que tipo de pai é você? Olha, isso vai dar uma pressão muito grande em cima deles. E eu também dou uma pressão muito grande em cima deles. Isso é difícil. É uma coisa complicada. É complicado porque eu quero exigir muito e eu sempre me comparo com eles. Para eles? Você fala para eles? É, como você tem que fazer, como você tem que agir, isso e aquilo, é uma coisa muito difícil. Era melhor que se eu tivesse a experiência que tenho e não fosse quem eu fosse. De 0 a 10, que nota como pai você se dá? Hoje? Hoje eu sou nota 20. 20? Eu já fui nota 2. Piquet, uma rapidinha para encerrar o bloco. Já que nós falamos, ou você falou deles, dos jovens talentos, Rubinho Barrichello e Christian Fittipaldi. Quem chega na frente? Olha, eles são muito bons e aí depende de quem emplacar um carro melhor, mais rápido. Aquele que conseguir adivinhar o carro que vai andar bem e seguir essa equipe e ter condições de ir, aí vai se destacar mais do que o outro. Mas os dois sempre foram muito bons, os outros sempre brigaram desde o kart e mostraram, todos os dois têm um currículo muito bom. Agora, você que deve estar por dentro, porque se deve ter lá os tititis, todos rolando sempre dentro da Fórmula 1. Tem fundamento essa história de que o Williams estaria pensando em levar o Rubinho Barrichello ou não? Você ouviu falar alguma coisa? No meio do ano agora, eu acho muito difícil, porque a quebra de contrato, isso é um problema muito sério, sabe? Porque você fica desacreditado. Imagina, o Rubinho vai para o Williams agora, quebrou o contrato, brigou com o time dele, tudo. Chega no fim do ano, a Williams já não andou bem, por qualquer razão. Então, ele vai ter que quebrar o contrato de novo? Ele tem um contrato até o fim do ano, ele tem que cobrir esse contrato até o fim do ano, fazer mais experiência e aí sim, se ele estiver aqui para o Williams, ele vai para o Williams e se eles quiserem realmente o Rubinho, eles esperam até o fim do ano. No próximo bloco, Política e Negócios, por Nelson Piquet. Até já. Eletrodomésticos, moda, táxi aéreo, agência de modelos, pista de corrida de ferro. Fórmula 1, rastreamento por satélite, tudo ou aparentemente tudo pode ser um bom negócio para Nelson Piquet. Primeiro, Piquet, você está rico? Olha, eu estou rico de saúde, né? Isso é o que vale. Essa resposta mais cafajésica, essa pergunta que também eu admito que é cafajésica. Mas qual é o seu patrimônio? Você conta ou não? Não, não preciso contar essas coisas, mas eu estou bem de vida, não tem que me queixar. Eu acho que eu ganhei bastante dinheiro, investi muito em muro, em propriedades, em tudo. E agora investi uma boa parte desse dinheiro nesse novo negócio nosso da Autotrack, que foi um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Autotrack, você está falando, é o tal do rastreamento por satélite. É o rastreamento por satélite. Saiu dos Estados Unidos essa ideia? Essa ideia está vivendo nos Estados Unidos nos últimos cinco anos, já conseguiu instalar 70 mil unidades. O que é isso? Olha, simplesmente vamos fazer de uma maneira mais prática. Se você tiver uma transportadora, você consegue, de dentro da transportadora, de um computador 386, saber a qualquer momento onde está o seu caminhão. Mandar mensagem para o seu caminhão, receber mensagem do seu caminhão para dentro da transportadora em tempo real. Através de sistema informatizado, é isso? Através de satélite. Através de satélite. Mas você diz assim, como é que você manda para dentro do caminhão? Você tem um terminal de computador? O que você tem lá? Você tem um 386 no seu escritório, na transportadora. Através de um módulo telefônico, você é ligado para a minha estação em Brasília, o sinal sobe no satélite, que é o BrasilSAT, desce no caminhão, e no caminhão você tem uma antena, um receptor do satélite, e tem um tipo um laptop, onde você recebe todas as informações, você manda a informação, e no caminhão... Quer dizer, é um caminho de duas vias. É, e no caminhão você tem um sistema de navegação, que é um sistema super moderno, que se chama GPS, que é um sistema também por satélite, dá exatamente, precisamente, a localidade do caminhão. Então, toda mensagem que o motorista manda, junta a mensagem, vai data, hora e local. E, automaticamente, o sistema manda a sua posição em hora em hora. Isso aí pintou por quê? Por falta de segurança? Não só falta de segurança. Isso dá uma... Você faz a sua frota muito mais eficaz. Você... O que você pode fazer com 20 caminhões, com o sistema mesmo, você faz com 15. Primeiro que você manda o caminhão a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Se o caminhão tiver um erro de endereço, ou tiver um pane no meio da estrada, no meio daqui para Belém, na hora ele manda a informação e fala, olha, eu quebrei, eu preciso de um outro transporte para descarregar essa carga aqui e carregar outro caminhão. Então, você tem uma agilidade completa. Você tem um motorista que tem um escritório do lado dele. Deu um problema... A gente vai precisar fazer um curso para fazer isso. De jeito nenhum. A coisa mais fácil, você tem pré-gravado, só pré-gravado, tem 64 mensagens no caminhão. Ou então, você pode escrever. Isso o que era? De serviço de segurança americano? Isso era... Isso foi um projeto feito... Era um projeto classificado da defesa americana, onde fazia todo o movimento das tropas americanas. E eles usaram na Guerra do Golfo também e passaram, depois da Guerra Fria, acabando a Guerra Fria, eles passaram a comercializar isso no uso civil. E foi um sucesso. Hoje, não só quebrou todos os outros concorrentes que tinham nos Estados Unidos, como estão tomando o mundo com esse sistema. E aqui está dando certo. E aqui vai dar certo, sem dúvida. Agência de modelo, o que é isso? Ah, isso já passou. Isso foi há muito tempo atrás. Pista de caia-lame que você iria comprar? Isso é coisa de jornalista. Isso nunca... Você aponta para mim o que quer dizer isso? Isso foi inventado aí? Você não se considera jornalista? Não, eu sou jornalista. Isso é jornalista. Pensa você dizer isso. Isso é coisa de jornalista. Mas é isso. Eu nunca soube isso. Saíam escritos os jornais. Eu lia e ria isso. Eu falei, nossa, o pessoal não esquece de mim. Eletrodomésticos? Eu fiz muita publicidade para o Fayette. A gente tinha uma participação muito pequena na Fayette. Você não era um dos donos principais, não? Não, a gente não. Eu tinha uma participação pequena. Moda. Moda. Você e Pilar Rossi são sócios. O seu barco chamava Pilar Rossi? É, nós temos essa. A Pilar... A Pilar... O Ronaldo Rossi. Era o construtor dos meus carros de corrida quando eu corri aqui no Brasil, da Super V. E um belo dia, nós estávamos na Europa junto, eu falei, como é que vai no Brasil? Ele falou, ah, no Brasil a gente ganha muito dinheiro, mas a inflação come tudo. Eu falei, por que não vai fazer isso aqui na Europa ou nos Estados Unidos? Ele falou, você entra em sócio com a gente? Eu falei, entra, então vamos fazer. Então, nós fizemos uma firma nova lá e praticamente abandonamos o Brasil, porque estava muito difícil trabalhar aqui. E hoje nós temos loja, até abriu agora uma em Miami, temos loja em Nova Iorca, na Netflix. E na Europa? E na Europa o comércio era meio difícil. Nós chegamos a abrir e fechamos e concentramos nos Estados Unidos. E como é que você explica aquele nome Pilar Rossi? Que as pessoas devem achar que você é uma mulher na vida do Piquet, mais uma? Ah, Pilar é muito minha amiga. É Pilar, eu acho que ela, a gente se considera todos, somos irmãos. Você morava nesse barco, uma mansão aquática, vamos chamar assim, num iate em Mônaco, na verdade. Hoje você mora no cerrado, muito distante do agito europeu. Que mudança radical foi essa? Olha, essa mudança foi provocada, né? Eu quis morar aqui, eu quis, primeiro eu quis Brasília, porque eu adoro Brasília, mas a qualidade de vida de Brasília é muito boa. Depois eu queria ter uma vida normal, eu queria cuidar dos meus filhos, fazer meus filhos crescerem, levar para a escola. Eu queria poder dormir na mesma cama durante um mês em seguida, né? Não viajar para um lado, para o outro. Então eu provoquei, eu quis parar de correr para vir e me estabelecer no lugar onde eu quis ser bom. Mas como é que um homem tão preocupado com as raízes, como você demonstrou agora, mora num barco, que é a coisa mais desenraizada que eu já vi, irmão? Eu te falo por quê? Porque na Europa eu sempre me considerei estrangeiro. Então eu sempre quis ter um barco, porque aí eu não tinha endereço certo. Eu fui residente em Mônaco durante anos, porque você não paga imposto de renda em Mônaco, como todos os pilotos são residentes em Mônaco ou em outros lugares com imposto é livre. E eu mudava de lugar para lugar, de semana para semana, eu parava no porto que queria, na Bahia que queria. Então eu não tinha endereço fixo. Marinheiro mesmo. Você ficou amigo como a imprensa, que você diz que mente tanto, falou da Estefani, da Caroline, de Mônaco. Nós fomos muitos amigos, porque eu passei muito uma parte do meu tempo em Mônaco e a gente acaba se conhecendo e acaba se frequentando. Você namorou a Estefani também ou não? Nenhuma das duas irmãs? Não. Nunca? Nunca. O seu pai já disse que era político, você sempre disse que tinha horror à política. Digamos então que você, apesar de todo esse amor à Brasília, escolheu a cidade errada para viver, porque você deve tropeçar diariamente em políticos. Você continua com esse horror à política e você já pensou que você podia dar um bom governador de Brasília ou não? Não, eu não gosto de política e, sei lá, depois que eu estava tão animado com o governo do Collor no início e tudo, depois de toda a confusão que deu, eu tinha uma decepção tão grande e depois disso, toda essa corrupção que está sendo descoberta aí no Congresso, isso dá um nojo, uma coisa impressionante, sabe? E você vê tanto esse pessoal sofrido, essa fome em tudo que é lugar, essa necessidade de trabalho e tudo, esse monte de impostos e pagar o comércio não sobrevive sem sonegação. Então, tudo isso está errado e ninguém faz nada, ninguém muda a Constituição, ninguém, o pessoal só quer trabalhar na política para o seu próprio bolso. Isso é uma coisa muito, eu não estou generalizando todo mundo mais que a maioria, assim, não há dúvida. Em quem você vai votar nas próximas eleições? Você já pensou nisso ou não? Porque, ok, você indicou os problemas. Eles estão aí, eles são óbvios, etc. Mas, qual a luz no fim do túnel? Olha, é difícil, viu? Eu não sei, cada um que chega, que tem propósitos novos, eu acho que você tem que copiar muito o que tem dado certo, entende? Então, tem que procurar, ver o que aconteceu nos outros países, o que está funcionando lá e fazer igual no Brasil. Por exemplo, que país você citaria como modelo? Não bote qualquer um que tenha sucesso. Primeiro um, nos Estados Unidos. Quantos impostos tem nos Estados Unidos? Dois. Por que não faz a mesma coisa no Brasil? Fazer 12 impostos. Por que não tira esse monopólio e faz tudo e tira essas estatais? O governo tem que procurar, tomar conta do governo, não de gerenciar empresas. E empresas gerenciadas é um ponto difícil, porque são empresas que não tem dono. Existe, tem que ter um dono para gerenciar. Você citou o Collor como uma decepção. Você era amigo dele há muitos anos. Foi amigo dele durante muitos anos? Olha, eu não digo o Collor, ele foi uma decepção para mim, foi o governo dele, entende? Eu acho que muita coisa que ele fez, hoje no Brasil, ainda tem bons reflexos. O que, por exemplo? Foi a abertura dos postos, foi o início das privatizações, isso foi no caminho certo. Agora, eu acho que ele estava envolvido por muita gente ruim em volta dele e isso aconteceu o que aconteceu, entende? Agora, eu, sei lá, hoje em dia se falar com quem você vai votar, eu não sei, realmente eu não sei com quem eu vou votar. Então, eu quero ver, quero ver o que vão apresentar hoje. O que você quer ver? Você quer ver plano de governo, é isso? Eu quero ver o plano de governo. É o que você espera dos candidatos. Eu quero ver o plano de governo, que você tem uma luz no túnel. É isso? É isso que eu quero ver. No próximo bloco, Piquet fica muito pessoal. Até já. Eu acho que pouca gente sabe, mas o tricampeão mundial, Nelson Piquet, já foi viciado em morfina e codeína. Isso porque ele teve seus pés estraçalhados no acidente em Indianápolis, na sua estreia na Fórmula Índia. Piquet, você bateu a 360 km por hora, velocidade ainda maior que a do Senna. O que que te salvou? Olha, me salvou... Nem sei, viu? Mas foi Deus mesmo, né? Deus que me salvou. Agora, a frente do carro quebrou tudo e eu quase que bati com a cabeça na parede. Isso que me salvou. Eu quebrei todas as minhas pernas, meus pés, mas minha cabeça não encostou em lugar nenhum. Mas será que o fato de você ter batido de frente também pode ter sido ou não? Existe, nessa hora, a essa velocidade, existe alguma coisa para salvar ou não? É, muita sorte, né? Inclusive, na minha batida, se você ver em câmara lenta, quase que o pneu bate na minha cabeça também. É? É. Então, é... Você tem que ter muita sorte para sobreviver no acidente nessas velocidades. Você reza? Sem dúvida. Você... Eu não sei se a palavra superstição vai ficar aí bem aqui, mas você tem... Antes de entrar numa pista, você tinha algum tipo de ritual ou tem ainda alguma coisa? Eu nunca tive isso, não. Mas sempre, sempre... Olha, eu sempre pedi, olha, ganhe o melhor e que ninguém se machuque. Eu sempre pedi isso nas minhas orações, em véspera de corrida, isso e aquilo. Você está dizendo que vençam melhor, é isso? É. Bom, mas eu vou insistir no acidente. Qual foi a sensação? O que você pensa naquela hora? O que acontece ali? Qual a sua memória daquele momento do acidente? Olha, não tem... Praticamente a memória foi... Eu busquei depois a memória, vendo tudo que aconteceu, lendo todos os relatórios daquele dia de teste, mas daquele dia a única coisa que eu me lembro foi chegar no circuito. Depois eu não lembro praticamente nada. E hoje em dia eu formei a minha memória, porque eu lendo tudo que aconteceu, quantas vezes eu saí, quantas vezes eu voltei, o que eu estava testando, isso e aquilo, as filmagens do acidente, tudo. Então eu formei uma memória. Mas depois do acidente eu praticamente tive 20 horas de operação, 20 horas de necessidade geral, isso te corta muito a memória também. Mas você na hora ali, pela memória que você de alguma forma reconstituiu, dá pra pensar em alguma coisa? Dá pra passar a vida em revista? Dá pra pensar, achei, agora vai ser um... De jeito nenhum. Nada? Nada. Nada? É o quê? Fração de segundos? Nem isso, você esquece tudo. Sabe, e você também, depois do acidente, por antes, porque eu falei, no primeiro ano, no primeiro mês, você toma a morfina 4cc e meio por hora, durante 28 dias. E isso te tira do normal. Isso, você está pouco ligando o que está acontecendo com... Com a sua volta. Com a sua volta, o que aconteceu com você, porque você não está normal, você não está pensando... Está fora de si? Está fora de si. Pois é, você superou a morte e um vício, a morfina e a codeína. Você disse que tomou durante um mês, morfina, depois passa para a codeína, não é isso? Hacei três meses tomando a codeína. Como é que é isso? Quer dizer, qual é? Descreve pra mim a sensação desse vício e como é que é sair disso? A codeína, eu tinha uma gaiola envolvida, minha perna esquerda, e com os parafusos, parafusar direto no osso, para segurar toda essa gaiola. Então, eu tinha que tomar remédio contra a dor durante esses três meses que eu tive esse engradado no pé. E eu tomava essa codeína, que é da família da morfina, durante, em hora, em hora, desculpe, em três e três horas, uma pílula, 24 horas, acordar de noite para tomar, porque senão eu acordava em pranos de dor. E chegou um certo tempo que o doutor falou, olha, nós temos um problema, você vai ter um problema. E eu, que problema? Ele falou, olha, você vai ter que sair do remédio. Você é uma boa, né? Que problema, então. E quando ele tirou tudo aquilo, toda aquela gaiola e tudo, ele falou, agora você tem que sair. Você pode sair de duas maneiras, ou diminuindo a dose durante seis meses, ou então sair de uma vez só, se ele é uma sete dias. Foi aí que você entendeu que estava viciado, é isso ou não? Foi a primeira vez? Você não tinha essa consciência? Não, de jeito nenhum. Você não tem a consciência. Você toma remédio, porque é remédio contra a dor. E o que que dá na hora? Você fica... Não, você dorme 14, 15 horas por dia, você... o pessoal vai te visitar, você conversa, tudo bem? Depois você dorme, normalmente. E quando eu parei de tomar, foi muito duro. Eu passei pelo menos cinco dias suando na cama, que nem um drogado, que nem um viciado de... de morfina ou de... Você teve o cold turkey. É isso? Aquela coisa de arrepio. Como é que é? Olha... Como é que é isso? No primeiro ou segundo dia não foi tão difícil. Depois você começa a ter um... aquela sensação da... daquele início de gripe que você tem, que começa a doer o corpo inteirinho, dói as costas, pestana, a orelha, os cabelos, o couro cabeludo, dói tudo. E isso vai aumentando, vai aumentando. Você tem que ficar com frio, fica com calor, fica com frio, fica com calor. Isso vai... isso dura dois, três dias, assim. Dá desespero? Ah, você não dorme, você passa três dias sem dormir. Então você dorme 15 minutos, acorda, e aquela dor, aquele... aquele agito na cama, aquela coisa, então você pensa que vai... tá no fim do mundo. E pouco a pouco você não come mais, você não quer beber líquido, não quer nada, você... E você tem que... o médico tem que falar, olha, você deixa o remédio do seu lado e deixa um copo d'água, se você não aguentar, você toma. Você aguentou? É a maneira de aguentar, é porque ele falou, é a maneira mais fácil de fazer, você sair fora, porque em sete dias você sai fora. E foram sete dias? Foram sete dias de horror. De enfermo. Quem segurou essa barra com você? A família toda. A família toda tá lá e... E nessas horas você não tem um outro remedinho que não vicie que dê pra quebrar um galho? Não tem? Você tem que ficar a zero, é isso? Tem que ficar a zero, é. Vale a pena? Tô dizendo... Vale porque esse próprio remédio traz problemas colaterais enormes. Não foi isso que eu falei, não. Eu tô perguntando se vale a pena você fazer uma coisa que te arrebente os pés, as pernas desse jeito, que te provoque tudo isso depois. Vale a pena? Você voltou lá, Piquê? Me explica como é que se faz um troço desse. Quer dizer, você foi correr lá exatamente na mesma pista. Olha, eu voltei e vou voltar, sabe? Porque é uma coisa de dentro de você, porque não tem jeito. É o homem, ou é a complete idiotice, talvez não seja, mas ou é a vontade de guiar, a vontade de um desafio. É vício da velocidade? É, também. Da velocidade, um pouco do perigo, da competição. É uma coisa muito estranha. Aliás, depois que você veio pra Brasília, eu sei que esse seu vício da velocidade andou te causando alguns problemas, não foi, não? É, eu tive uns problemas aqui. Eu declarei uma vez que eu ia voltar a correr porque eu já tava dirigindo meu carro a mais de 200 por hora na cidade. Mas é uma coisa muito difícil falar nisso, porque Brasília tem lugares de desertos, mas mesmo assim o secretário de Segurança Pública me chamou, me dão um puxão de orelha. Você não pode fazer isso porque eu falo isso porque eu sei um exemplo na cidade. E é verdade, não pode mesmo. É, realmente eu pequei nesse ponto. Agora, você voltou lá pra Fórmula Indie. Você voltou pra aquele bendito lugar lá onde você se acidentou. O que que você foi se provar lá? O que que você foi fazer? Qual foi a sensação na hora que você se viu naquele mesmo lugar? O que aconteceu com seus pés? Eles fizeram assim, não foi isso ou não? Não, pior não é isso. Eu tive um acidente quase parecido, né? Só que eu bati por erro meu e bati no fim da curva. Então eu bati de raspão, mas eu escapei na mesma, não foi na mesma curva, mas... De novo? De novo. Na volta? Então me diz, o que que significa isso? Eu não sei explicar isso. A hora que você foi lá, o que que você foi fazer? Você foi provar que você era mais forte do que tudo isso que você... Que você é capaz de controlar essa coisa da máquina, do acaso, do destino, o quê? Nem, não sei, é uma coisa difícil de falar, mas não acontece só comigo. Eu te garanto que... Ou eu quando bati lá em Imola, também é a mesma coisa. No outro dia eu quis correr, não deixaram correr. Eu te garanto que se o Senna não tivesse acontecido nada com ele... Você tivesse sobrevivido? É, se ele não tivesse um desespero, se você bater na cabeça, ele ia levantar do carro, ia para o boxe, ia querer largar no outro carro. Eu não tenho dúvida disso. O que é? É um tipo de homem, é um tipo de gente que tem esta coisa, este vício da velocidade ou este vício do desafio à morte? Não é um desafio à morte que você nunca pensa que vai morrer. Se eu pensasse que ia acontecer, que ia morrer... Você sempre acha que pode acontecer, mas não vai acontecer. Sabe? É, isso eu sempre pensei. Eu sempre pensei que tinha a condição de acontecer, mas não vai acontecer. Então, ia acontecer, né? E não tem um outro jeito de superar essa necessidade? Um lazer? Olha, o único jeito é o seguinte. É encontrar outros valores da vida que são mais importantes do que esse. Você encontrou? Estou encontrando. Estou encontrando a família, os filhos junto de mim, isso e aquilo. Hoje em dia, eu... Mas eu ainda não pensei em desistir de ir lá e fazer. Eu não quero correr profissionalmente. Mas eu quero ir lá e quero ainda correr porque eu gosto disso. É a minha vida. Agora, é realmente... Se eu achar que vai ser muito perigoso ou que tem condições de acontecer isso, aí eu nem largo. Ou então, evito, ando mais devagar. Chega nesse ponto. Bom, vamos falar de outro desafio. Casamento. Você é louco por casamento. Que instituição é essa na sua vida? Você não namora, você casa. Passou a vida casando. Por quê? Eu acho que você tem que ser... Tem que estar junto, né? Essa é a coisa de namorar, ele estar separado e tudo. Você não conhece a pessoa, não... Imagina você... Que nem você, todo lugar que vai, aluga um carro. Não, você tem que comprar o seu carro, né? Uma comparação que... Não, repete, por favor. Essa foi boa. Essa comparação, repita, por favor. Então, todo lugar que você vai, você vai alugar um carro? Não, é melhor você ter seu carro, né? Isso é. Então... Você está com que marca agora? Não, você está casado outra vez, não está? Estou. Com quem? Chama Viviane. Quantos anos mais moça que você? Ah, eu acho que uns três. Uns três anos mais moça que você. Você casou, na verdade... Não, não. Ela é 18 anos agora. E isso funciona bem, essa diferença? Olha, para mim funciona. O que é que funciona? Não, depende da cabeça da mulher, né? Lógico que tem que ser uma pessoa voltada para... Eu acho que para ela foi um choque muito grande. De um dia para o outro, virar mãe, sem ter tido filho, ter que tomar conta de casa, sem ter nunca ter tido casa. Então, a coisa é mais chocante para ela do que para mim. Então, ela é que tem que ter a cabeça para aguentar isso. É mais difícil de ir para mim, não. Para mim, é... Você foi casado com uma brasileira, duas estrangeiras e agora com uma brasileira outra vez. Existe diferença? Olha, existe muita diferença. A europeia, como na criação de qualquer família europeia, você não tem empregada dentro de casa. Você não tem... Facilidades. Facilidades. Então, elas são mais capazes de fazer as coisas, de arrumar, de cozinhar, de fazer isso. A brasileira já não. A brasileira se preocupa muito com... Com... Com tomar conta da casa, mandando as pessoas tomarem conta da casa. Isso, às vezes, tira um pouco de privacidade da gente, mas... Também, eu também não quero casar com a cozinheira, eu também não quero casar com a arrumadeira, sabe? Mas é diferente, existe diferente. É só essa a diferença? É essa a grande diferença. Enquanto mulher, todo mundo meio parecido. É, tudo igual. Você e a imprensa estão se dando muito bem agora, apesar das suas pequenas, pícolas reclamações hoje aqui. Você está se dando bem agora, não foi sempre assim. Quem foi que mudou, você ou a imprensa? Olha, os dois lados. Um lado, que a imprensa começou a me conhecer melhor, então me respeita mais. E outro, que eu saí desse automobilismo, então hoje eu também não tenho que dar muita satisfação para a imprensa. Então, eu tenho menos convívio, então ficou tudo mais fácil. Agora, todos os jornalistas que trabalharam comigo na Fórmula 1, ou foram especialistas na Fórmula 1, todos me adoraram. E sempre tinham um relacionamento muito bom com todos eles. Então, eu acho que o problema maior é que eu sempre, não é que eu fui perseguido pela imprensa, mas eu quando saí daqui de Brasília e fui correr em São Paulo, Super V, eu já era estrangeiro em São Paulo. Então, era a imprensa de São Paulo contra mim. Eu, quando fui para a Fórmula 3, tinha os paulistas correndo na Fórmula 3, como a imprensa toda era paulista e tudo, só saía do paulista e não saía de mim. Então, eu sempre, sabe, sempre falava, mas por que isso? Mas por que isso? Então, quando eu comecei a despontar, a ganhar o Campeonato do Mundo e tudo, aí eu comecei a dar o troco também, né? Então, eu também não era muito simpático. Você era bem mal criado, nossa senhora! É, mas mal criado nas entrevistas bem idiotas, entende? Que eu não consigo levar para casa uma pergunta idiota. Bem idiota, a resposta é mais idiota ainda. Então, isso acontece muito e até hoje acontece isso. Se a pessoa me faz uma entrevista e me pergunta uma coisa assim, que realmente ele é despreparado, realmente não fez o dever de casa, ou realmente falou uma burrice muito grande, aí eu conto logo uma piada muito feia. Então, eu rebato do mesmo jeito. Então, isso acontece muito até hoje. No próximo bloco, Bate-Bola com Nelson Piquet. Até já! Bate-Bola, jogo rápido com o tricampeão mundial, Nelson Piquet. Mas antes, uma perguntinha. Quando corria, o Piquet dizia que estava entre os cinco maiores do mundo. Piquet, quem são os cinco melhores da história do automobilismo? E entre os mais conhecidos, quem são os cinco piores? Olha, eu digo cinco melhores que correram junto comigo, né? Os últimos dez anos, né? Porque, lógico que você não pode tirar fora o Fangio, não pode tirar fora o Emerson. Mas eu acho que na minha época era o Lauda, eu, o Prost, o Senna. Faltou um. Nigel Manson? Olha, eu não considero ele entre os cinco melhores. Por que não? Porque ele foi o único que teve quatro chances de ganhar quatro campeonatos do mundo e perdeu três. Jogou um. Aliás, que rixa você teve com o Nigel Manson. Você chegou a dizer que ele tinha, como é que é, a inteligência do mosquito. Um burrinho assim, ele, não? Ah, eu acho que existe mosquito mais inteligente do que ele. Não acredito. Não acredito, Piquet. Sabe o que mais você dizia dele? Você disse também que ele tinha conseguido uma façanha. As duas mulheres mais feias do mundo. É verdade essa história? Essa é a história que contaram também, isso. Eu estou repassando a história que me passaram. Que ele tinha a mulher, a estátua da mulher dele em bronze no fundo da casa dele. Então, era uma coisa meio difícil. Por que? A mulher era muito feia. Assim, meio, um contraste meio... Feia? Feia é apelido. Feia é uma maneira bonita de falar. Não, a sua mulher era a mulher e a sua estátua. É, a sua estátua. Então, você parou em quatro nomes no automobilismo, é isso? É, isso que eu falei. Você não pode contar. Eu não estou contando com o pessoal que ocorreu antes. Tem o Emerson, tem o Fangio. Mas, estou repetindo. Você disse Lauda, Prost, você é Senna. Quatro. Quatro. E os, entre os mais conhecidos, os piores? Olha, piores, eu acho que... Acho que tem vários nomes. Tem... Tem uns, muito ruins, que entraram a Fórmula 1 e pararam. Quais? Mas, até hoje não me lembro mais. Tem um... Tinha vários. Você andou falando muito mal do Gerard Berger. Não, eu não falei mal do Gerard Berger. O que eu falei do Gerard Berger é o seguinte. Ele foi o cara que mais me impressionou. Porque com nenhum resultado que ele teve na Fórmula 1, em todos os lugares que ele foi, ele conseguiu estar na Fórmula 1 até hoje. E é um dos mais bem-pavos na Fórmula 1. Aliás, esse negócio de você falar de quanto ele ganha e quanto ele não ganha, está te rendendo um processo. A Ferrari está te processando? Não, não acho que a Ferrari está processando. Primeiro, que eu não falei quanto ele ganha e quanto ele não ganha. Eu falei que achava estranho o tanto que ele ganha, porque ele fez até hoje. Entende? Então, acho que é uma coisa estranha. E... É não é verdade que a Ferrari está te processando? Eu não sei. Até agora não chegou nada para mim. Mas você leu nos jornais. Eu li no jornal. Será mais uma invenção da imprensa? Não sei. Se chegou... Eu só vou saber no dia que chegar o processo na minha mão. Até agora não chegou nada. Bom, e aí? Você falou isso. O japonês. O japonês era dos piores ou não? O japonês foi um ídolo no Japão. Ele era muito ruim. Ele não era... Ele era muito ruim, muito fraco fisicamente. Tinha o De César que destruiu... Quando ele correu o McLaren, ele, num ano, destruiu 18 carros. É... E teve vários outros que tiveram toda a chance do mundo e não fizeram nada. Você é conhecido como um cara que fazia carros. Que fazia os seus próprios carros. O homem supera a máquina nesse momento ou neste esporte a máquina está sempre mais forte que o homem? Eu digo assim. Entre uma máquina boa e uma máquina ruim, a diferença é muito grande. Entre um piloto bom e um piloto ruim, a diferença é muito pequena. Então, a máquina é mais forte que o homem. A máquina é mais forte que o homem. Um piloto ruim numa máquina boa vence um piloto bom numa máquina ruim. Entendi. Porque a diferença da máquina é muito maior do que a diferença do piloto. E rapidamente, para começar o bate-bola, eu queria saber o que você acha que vai acontecer nesse campeonato do mundo? O Schumacher vai ficar com ele? Esse campeonato do mundo perdeu toda a graça. Não só aqui para o Brasil, porque a gente tinha o Senna disputando, mas para o mundo inteiro. O Schumacher praticamente, não digo que ganhou o campeonato, porque ele tem que fazer um bom número de pontos para ganhar o campeonato. Mas ele vai ganhar o campeonato facilmente. Não tem nenhum. O maior adversário dele é ele mesmo. E o Willian, você acha que vai pegar alguém? O Willian teria por obrigação agora pegar o Prost de volta. É, mas o Prost já disse que não corre mais. Seria o Prost. O Prost seria a salvação da Willian ali de tentar reverter aí o campeonato. Bate-bola, jogo rápido? Isso é ruim para mim. Vamos lá. A melhor dieta? Eu estou lembrando da última. Comeu pouco, viu? Comeu de tudo, mas pouco. O melhor carro? Novo. O pior caráter? Eu acho que o cara... O caráter daquele... Aquelas pessoas bem pão-duro é o pior caráter que tem. Ser pão-duro é isso que faz um mau caráter? É isso? Um passeio na contramão. Sabe o que você disse na outra vez que eu gravei com você? Não, eu nem lembro. Eu lembro. Você disse assim, eu tenho vivido a minha vida praticamente na contramão. Ah, é verdade. É verdade? É. Eu fiz muita coisa na contramão na minha vida. Você arrepende? Não, não me arrependo não. Mas é a maneira que eu sou, sabe? Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre arranjo uma coisa pra complicar a minha vida. Mas é a maneira que eu sou... É a maneira de ser muito sincero nas coisas, entende? Eu gosto de falar o que penso e não importo o que vai acontecer. Entende? Isso e isso já me deixou muito na contramão. E vai continuar na contramão, então? Eu não posso mudar do jeito que eu sou, né? Cinto de segurança, você usa? Olha, tem que usar. Entende? É uma coisa boa. Eu, muitas vezes, eu posso ser sincero, eu esqueço muito, mas é uma coisa boa de usar. Um apelido? Eu, quando era moleque, me chamavam de Mazola. Jogava muito futebol lá no Rio de Janeiro, lá na Saboia Lima. Mas você jogava tão bem quanto Mazola? Não, eu me lembro que eu usava aqueles Vucabrás, né? Aqueles Vucabrás. E sempre dizia pra mim, olha, pega o Vucabrás daquele de amarrar, porque é bom pra jogar bola. Você jogava futebol de Vucabrás? Naquele dia eu não tinha tênis, né? Como não tinha tênis? É óbvio que não tinha tênis. Não, não, não tinha tênis. Eu jogava de Vucabrás mesmo. Futebol, sim, não, por quê? É, futebol. Eu tô até... Posso continuar a falar de futebol alguma coisa? Pode. Eu estive vendo aquela Copa de 70, agora eu tenho... Eu tenho... Eu chego em casa com os pés muito inchados, muito cansados. Dói, suas pés. Todo dia? Dói muito. Fim de tarde é muito homem. E tem assistido muita televisão. E agora com essa... A bandeirante passou toda essa Copa de 70. E eu fiquei tão decepcionado com os jogos de Copa de 70. Com a seleção canarinho? Como assim? Se você ver os jogos hoje, a velocidade do espaço, como o pessoal corria, como correm hoje, como a perda do espaço antigamente. Os passos não eram precisos. Tinha o talento do Pelé, tinha o talento de alguns jogadores, mas não tinha essa velocidade, não tinha harmonia no campo. Eu acho que os jogos hoje são 10 vezes mais superiores do que os jogos daquela época. Por que a gente ganhava naquela época, então? Eu acho que o futebol em geral devia ser assim, né? Eu, olha, não sou técnico, nunca assisti muito futebol, mas hoje que eu tenho assistido futebol, eu cheguei à conclusão que hoje o jogo é 200 vezes mais competitivo do que você diria que qualquer grande time hoje joga melhor do que jogava a famosa seleção canarinho? Hoje se pegar um Palmeiras, ou pegar um Corinthians, ou se pegar um São Paulo, dá uma sua nos canarinhos, mas de 10 a 0. Eu acho que você arrumou uma complicação falando isso. Enfim, o problema é seu. Mais uma para você. Uma para a minha contramão. Uma oração. Ah, eu rezo muito. Mas qual? Em preferência do Pai Nosso. E Nelson Piquet por Nelson Piquet? Nossa Senhora. Vale quanto pesa? Você vale quanto pesa? Não sei. Você está pesando muito ou pouco? Normal. Isso quer dizer o quê? Estou valendo normal, né? Você falou de você até agora mesmo. É tão difícil assim se definir objetivamente, não? É muito difícil. A gente nunca sabe, né? A vida muda muito. Eu te ajudo. Desbocado? Ah, isso sempre foi. Irreverente? Sempre foi. Grande talento? No que eu fui no automobilismo, eu me considero muito grande talento. Namorador? Já fui. Bom amigo? Sou. Dos meus amigos, sim. Comprador de briga? Já fui melhor. Bom, é o que você vale quanto pesa. É essa a sua definição? Eu acho que sim. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Um... Se inscreva no canal Se inscreva no canal